Oi família do ADD Natureza! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu molho minhas plantinhas, as minhas suculentas e as minhas orquídeas. É, você sabe como que eu molho? Você tem ideia? Ah, é com água, claro, é claro, com água, mas algumas regrinhas que eu sigo para mim. Primeiro, eu procuro molhar no fim do dia, agora já vai umas 5 e pouco da tarde passada, já umas 5 e meio vai chegando aí, então logo logo uma meia hora de eu pôr do sol já vai dar, e aí eu começo a regar as minhas plantinhas. E aí como que eu rego? Eu rego uma mangueira normal, aquelas mangueiras, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui. Tá o chuveirinho aqui, ó, eu começo a molhar minhas suculentas, ó, com mangueira mesmo, umas mangueiras de jardim, ó, tá vendo? Simples, e aí começo a molhar. Então, a regrinha que eu sigo, eu molho sempre, no final do dia, como que eu rego as minhas suculentas. Se você não viu, tem vídeo aí no canal, mas, primeiro eu verifico se ela está já com substrato seco. Se ela está com substrato seco, eu molho. Isso, dependentemente do, do, de dias. É, mas para ter uma noção, dias muito quente, a cada dois dias eu molho. É, dias que não são muito quentes, como, vamos colocar lá, o inverno, eu molho, deixa eu ver aqui, eu molho, é que eu estava vendo que estava filmando aqui, é, errado, mas, é, é, dias que não são muito quentes, tipo, no inverno, eu molho menos. Aí eu molho o que? Molho uma vez por semana. É o que eu molho. E eu faço isso com as minhas orquídeas também. Tanto as orquídeas, como também, vou mostrar para vocês, as minhas hortaliças, que as minhas hortaliças ficam lá atrás. Ó, vamos chegar lá. As minhas hortaliças, ó. E também molho o mesmo, o mesmo tempo. Ou melhor, a hortaliça, eu molho um pouquinho mais. O que eu sigo igual, é da, orquídea, e da, da suculenta. Da hortaliça, eu procuro molhar, a cada dois dias. E no inverno, também, faço isso. Para eles poderem crescer mais, rápido. E ter bastante água para o caule deles, né? Ó, aqui é meu, meu tomate. Eu molho tanto a parte da raiz, como também eu molho as folhas. Imitando um pouco da chuva, né? Que aí o que acontece? Vou tirando o pozinho, a sujeirinha que está nas folhas. E deixando mais, mais limpinho, né? E tanto aqui, como está na terra do canteiro, como aqui também tem a terra dos potinhos, né? Ó. Então, não tem muita dificuldade para molhar suas plantinhas. O que, o problema é você não molhar, né? Porque, tanto nós, seres humanos, precisamos de água, as plantinhas também. Então, elas precisam de água. Como também, nós, seres humanos, precisamos dos alimentos, elas também precisam do substrato delas. Então, cada ser vivo, seja um animal, um ser humano, ou qualquer outra plantinha, precisa... Precisa de água e do seu alimento, né? É claro que eu estou molhando um pouquinho mais rápido aqui, porque eu sou mais detalhista, né? Eu acabo molhando com mais detalhe, mas é só um jeito aqui para você estar vendo como que é. Tá? Ó. É bem simples. É mangueira, sem muito... É... Muito cuidado, aquela coisa de ficar... É... Jogando gotinhas. É... Deixando, às vezes, muitos dias, às vezes, sem molhar, né? A plantinha. Você tem que ver a necessidade da sua plantinha. O quanto... O quanto... O quanto o substrato está seco, para você molhar. E não ficar dias sem molhar. Como eu falei. Esse é o padrão, do jeito que eu faço. Tá dando muito certo. Verifico se a minha planta está... Precisando de água com... Mexendo o substrato dela. Colocando um palitinho. Ou colocando o próprio dedo na terra, assim, ó. E aí, verifico se o meu dedo sair sujo. Quer dizer que a água está úmida. Ou, perdão. O substrato está úmido. Se ele sair seco, que vai sair sem sujeira, sem nada. Ele está seco. Então, eu aí, começo a molhar minhas plantinhas. Ó. Você viu? Aqui embaixo. Tanto aqui em cima, como aqui. Eu tenho as suculentas, né? Aqui embaixo ainda tem as orquídeas. Que aí pega menos as folhades, as outras folhades lá. Eu tenho... Para pegar menos sol, né? Pega bem claridade. Aqui é o que vocês podem ver. Mas... Cada um no seu lugar, né? A maioria das suculentas precisa de... De sol. E... As orquídeas precisam de um local que pegue muitas vezes o sol da manhã. Ou... Só a claridade mesmo. Não precisa nem de sol. Pegando bastante claridade, elas... Elas já ficam bem... Bem lindas. Aqui tem outras folhagens minhas. Não lento. Aqui tem outras... Outras orquídeas. Daqueles de quintal, né? É... Do canteiro, ó. Molho também. Deixa eu tirar a mangueira aqui. Aí, tirei. Pronto. E tanto você pode... É... Molhar com mangueira. Eu molho com mangueira. Mas também você pode fazer o quê? Você que não tem mangueira, tem um regador? Molha com regador. Joga lá, não tem problema. Joga com regador. E vai molhando suas plantinhas. Então, a intenção é você não deixar de molhar suas plantinhas, né? Ó, minhas mães de milhares. Tanto de mães de milhares. Bastante, hein? Ó. Pra quem não viu, tem vídeo aí no canal, eu fazendo essa estufinha aqui, ó. Essa simples estufinha aqui, ó. Deixa eu pegar um mais afastado. Ó, fiz essa pequena estufa aqui, simples. Tem vídeo aí no canal, caso você queira ver a montagem dessa estufa. Eu tinha antes, essa estufa aqui, só. Mas precisava de mais estufa. Inclusive, eu já estou aí precisando de mais espaço. Como vocês podem ver, o terreno é muito pequeno. Mas eu que amo as plantas, amo a natureza. A gente sempre está arranjando uns passinhos, né? Uns passinhos a mais. Pra colocar outra plantinha, outra plantinha. E não... E ter cada vez mais plantinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro vídeo aí pra vocês. Eu vou fazer uma outra bancada. Umas prateleiras aqui com umas taubas. Aqui travessado. Vou fazer, eu acho, uns três andares aqui. Que aqui pega o sol da manhã. Aqui, ó. Vocês podem ver. O sol da tarde, ó. Tá indo pra lá o sol. E o sol nasce pra cá. Então, ele pega a manhã inteira. Sol aqui. E aí, eu vou colocar minhas circulantes aqui. Pega a manhã inteira o sol aqui. Então, eu vou fazer umas prateleiras aí. Vai ter vídeo no canal. A madeira já está ali. As táubas. Aqui os sarrafos também. Alguns troncos. Que eu vou estar utilizando. Pra fazer nesse espaço aqui. Porque é onde que eu vou colocar mais. Tá difícil arranjar lugar. É. Mas é isso aí, família. Esse foi o que eu mostro pra vocês. O jeito que eu rego. É simples. Sem muito detalhe. Uma coisa simples. Molhando minhas plantinhas. Ó. Minha. Minhas mudinhas. Suculentas. Ó. A questão é de você sempre deixar bem. Bem. Com bastante furos, né. Que aí a água não acumula. Água não acumula. E aí. Você consegue. Cuidar bem das suas plantinhas. Se for suculenta, né. A alquídea já gosta um pouquinho. Também. Lugar seco também. Que aí ó. Já começa a pingar. Rapidamente. Já tá pingando ali no vaso. Desculpa. Um pouquinho. Então. Tá bem arenado tudo. Esse aqui não é alquídea. Esse aqui ó. É o. Cacto. É. Fugiu da memória agora. É. Cacto macarrão. Da família dos cacto macarrão. Só não sei o nome científico que. Como você sabe. Eu não tenho a formação. Pra quem cuida desse segmento. Eu sou só um amante. Da natureza. Um simples amante da natureza. Então tudo que tem de plantas. Animais. Tudo que Deus criou. Eu amo. Porque. É bom estar presente. É onde. Essas coisas que Deus fez pra nós. Né. É uma paz. Que a gente. Encontra. Fantástica. Então eu me sinto muito bem. E eu sou muito grato a Deus. Por tudo que ele. Venha fazendo aí por mim. Sempre. Então família. Eu vou encerrar aqui. Vou desligar a mangueira. Vou molhar um pouquinho mais. Com um pouquinho mais de detalhe. Mas é isso que eu faço. Eu vou encerrar. Esse é um vídeo ficar muito grande. Então. Vamos pro próximo vídeo. Dá o joinha aí. Pra ajudar o canal aí. Muito obrigado. Você que já é inscrito no canal. Você que não é inscrito. Se inscreva. Por gentileza. Pra gente. Aumentar a nossa família do ADD natureza. E tá. Cada vez mais curtindo. Essas belezas. E você receber. As informações. Tudo que tem a ver na natureza. Pra gente tá curtindo. Todas essas belezas. Que Deus fez. Pra todos nós. Muito obrigado. Um ótimo dia. Uma ótima noite. Um bom final de semana. Uma boa semana. Como eu sempre falo. Independentemente. Do horário. Que você está vendo esse vídeo. Só quero mesmo. Que Deus abençoe você. Todos os dias. Abraços. Até o próximo vídeo. Tchau.